Qual é o seu Filipe FM, site JC Repórter, mais uma vez com o prefeito Choquinha e hoje, né? Um grande momento aí, o Campeonato Municipal voltando ativo, ele falando da importância do esporte e agora o Municipal voltando ativo, dando essa oportunidade para a juventude participar, né prefeito? Boa tarde. Boa tarde JC, boa tarde Leandro, é uma grande satisfação estar aí hoje na abertura aí do Campeonato Municipal de Futebol agradecer aí os organizadores, no nome do nosso Secretário de Esporte e Cultura, nosso amigo Álvaro Neiva que vem se destacando aí em frente ao esporte aí, parabenizá-lo e parabenizar toda a equipe aí que vem fazendo o melhor aí para a gente dar um segmento melhor aos esportes do nosso município incentivar essa juventude aí na prática do esporte, não só no futebol como em outras modalidades vôleibol, futsal, boxe, capoeira, todas as modalidades de esporte que nós sabemos que esporte é vida esporte é lazer e cultura, né? A saúde de cada cidadão depende da prática do esporte, do exercício físico então assim, hoje, dando início aí a esse campeonato aí, espero que todos os times aí participem participem com sabedoria e que o vencedor seja o time que mais se destaque e faça o melhor dentro de campo então é uma vitória, né? Para todos nós aí, com toda a dificuldade que viemos passando durante esses longos tempos aí dar início a esse campeonato e trazendo assim essa alegria no domingo de tarde desse aí que Deus abençoe aí, é um domingo de sol, saí agora da zona rural, estávamos dando um grau nas estradas que é uma das maiores dificuldades do nosso município hoje devido às chuvas que vem solando aí durante mais de um ano e está aqui, né? Com o estádio aí praticamente com várias pessoas vindo prestigiar aí esse brilhante campeonato aí com os times aí fazendo o melhor para mostrar ao público aí tudo que vem aprendendo dia a dia e mostrando aqui num campo de futebol. Parabéns a todas as equipes aí que logo logo a gente no final do campeonato saberemos quem será o vencedor e que todos que participaram seja uma competição justa e para agradar o público e agradar a si próprio. Ainda falando de esporte, prefeito, essa semana o secretário falava que teve a conquista da reforma da praça esportiva, mais uma busca do prefeito em relação à questão dos iluminadores que vão ter refletores no estádio, tem alguma definição realmente de quando será implantado, prefeito? A questão do esporte é uma das áreas que a gente vem buscando até cada dia mais, JC e Leandro porque a gente assim sabe da dificuldade dos jovens nas práticas do esporte no nosso município e sempre assim um pouco desprovido, um pouco desassistido em relação ao esporte então é uma coisa que eu venho buscando cada dia mais e hoje assim, graças às minhas buscas a gente está contemplando aí a localidade do segundo distrito que é a Vila Caraíbe com a quadra poliesportiva coberta e uma areninha, uma areninha com grama sintética e também nós conseguimos aí uma areninha com grama sintética para a escola Francisco Guedes e sim, o refletor aqui do estado, do estádio municipal é pelo governo do estado é licitado lá pela Condé, pela CEDU e já foi licitado, entrei em contato na sexta-feira e disse que por esses dias aí me diz quais são os inícios das obras então tenho a certeza que iremos colocar o refletor no estádio espero que no final desse campeonato a gente já possa estar inaugurando esses refletores trazendo para a população e para as pessoas que usam dias melhores e momentos melhores além desses refletores eu estou em busca de uma pista de atratismo para as pessoas poderem fazer suas caminhadas aqui dentro do estádio para estar livre aí do tranto, livre de cachorros que às vezes você está fazendo uma caminhada e encontra cachorro na frente que pode até mesmo morder algumas pessoas eu quero trazer aqui para dentro do estádio que nós temos uma área boa aqui afastada daqui, pegada à margem do campo mas que não pertence ao gramado principal, que é a área do campo colocar aqui uma área de atletismo aí para a pessoa poder caminhar e correr durante as tardes e as manhãs isso aí é uma das coisas que eu quero realizar aqui também para todas as pessoas que gostam de fazer caminhada logo logo a gente poder colocar uma pista de atletismo aqui dentro do estádio a despreocupação do prefeito, se estava em relação às estradas em algumas outras oportunidades, o prefeito citava aí de uma conquista, né, dessa questão da recuperação da estrada que liga, se não me falha maior, a Curasalma, a São Felipe se senti também o balavento, como é que está a questão do andamento aí, prefeito? essa questão das estradas foi uma emenda que eu consegui do deputado Márcio Marinho, deputado federal que é um dos deputados que iremos apoiar aqui nesse ano aí da política aí nós sabemos que a gente tem um compromisso com alguns deputados porque são deputados que ajudaram o município no qual destaco aí o deputado federal Márcio Marinho Cláudio Cajado, Diego Coronel e estadual Ângelo Coronel, né, que é substituindo o seu irmão Diego Coronel aqui no nosso município que vem dando um grande suporte com a ajuda de seu pai o nosso senador Ângelo Coronel então assim, essas emendas aí têm nos ajudado bastante foi licitado desde novembro as estradas vicinais sentido aí a Cruz das Almas, de São Felipe a Cruz das Almas de São Felipe ao balavento só que as fortes chuvas não permitiu que a empresa começasse o trabalho mas essa semana eu apertei um pouco que a empresa já mandou até uma moto niveladora essa semana deve estar trazendo aí caçambas e rolo compactador para que a gente possa dar início, início a essas estradas aí trazer para a população uma melhor comunidade, para as pessoas que se deslocam das zonas rurais para a cidade tenho a certeza que o que depender da gente a gente vai estar fazendo aí o melhor cada dia a mais sempre eu vendo as minhas entrevistas pedindo desculpas às pessoas das zonas rurais e às pessoas que se deslocam para as zonas rurais é um trabalho difícil hoje a única coisa que desgasta aí um pouco a gestão são as estradas vicinais do município eu considero hoje uma gestão de grande eficiência uma gestão boa aos momentos que a gente vem passando aí esse momento de covid e tudo que aconteceu nos municípios pequenos mas a gestão desde quando está com pagamentos de dias cidade limpa, iluminação médicos nos hospitais todos os postos de saúde funcionando a educação indo muito bem, obrigado então eu considero uma gestão boa agora as estradas vicinais estão deixando a desejar mas não é culpa nossa nunca foi gasto tanto dinheiro nas estradas do nosso município como foi gasto esses dois anos, JC mas tenho a certeza que assim foram gastos em vão faz hoje, amanhã a chuva vem de história e hoje estamos fazendo aí até o terrão do terrão até ali tentar ir até o Genipapo fazer aquela ladeira do Morrinho que é uma das ladeiras que não foi feita durante esse período aí para a gente se deslocar aí para o Sapeazinho do Bom Gosto Bom Gosto, região aí dos Coelhos região de lá da Tapela e do Xangó todas as regiões que ainda estão descobertas mas pela chuva vindo destruir mas tenho a certeza que foram vários gastos teve as estradas aí que a gente chegou a fazer em um dia e no outro dia a chuva destruir mas aí a vontade de Deus é ele que manda e tudo e a gente tem que aceitar e agradecer por não estar sendo chuvas fortes para destruir nada na nossa cidade são chuvas que de certa forma as estradas ficam ruins mas pelo menos não está destruindo moradas não está destruindo, desabrigando as pessoas tenho certeza que isso aí é a vontade dele a gente tem que aceitar Prefeito, você citou aí essa parceria com diversos deputados como é que tem essa articulação para responder agora no dia 2 de outubro essas parcerias e de certa forma a gente tem que ver vários deputados aí colocando emenda aqui no nosso município como é que tem a articulada com o seu grupo político para poder trazer no dia 2 de outubro essa representatividade do nosso município em relação aos votos para esses deputados A articulação, J.C. é o que eu venho dizendo as pessoas e digo agora aproveita esse momento aí digo a você, a Leandro que está fazendo essa cobertura aí dizer assim, que eu acho que as pessoas devem sim ter compromisso com pessoas que ajudam a cidade pessoas que têm a chance de ser vitoriosos para continuar ajudando a cidade hoje a gente fez parceria com vários deputados até mesmo porque o nosso deputado estadual seria Diego Coronel mas ele optou por ser candidato a federal e quando ele resolveu ser candidato a federal já tinha feito compromisso com Márcio Marinho e Cláudio Cajado então assim, hoje eu digo as pessoas que querem o melhor do município independente de partido político de grupo ORA, Grupo Guedes, Grupo Choquinha Grupo Gregório, qualquer grupo vote nesses deputados deputados esses que ajudaram o município sem ser votado no município e tenho certeza que se esses deputados conseguissem ser vitoriosos de novo que eu tenho certeza que vão ser vão continuar ajudando muito mais então hoje assim, eu deixo em aberto e peço às pessoas que querem o melhor para o município que consideram a gestão que está fazendo o melhor para o município vote nesses deputados então nosso deputado que é o deputado do nosso grupo é o deputado estadual Ângelo Coronel Filho e o deputado federal é Ângelo Diego Coronel Márcio Marinho e Cláudio Cajado esses são os deputados de fato do nosso grupo que a gente vai trabalhar para que possa dar uma votação e um por gratidão ao que ele tem feito pelo nosso município principalmente Cláudio Cajado e Márcio Marinho que malmente foi votado no município já tem nos ajudado Márcio Marinho com bastantes emendas principalmente na área da saúde porque hoje assim a prioridade nossa é a área da saúde se não fossem esses deputados que viessem colocando emenda durante esses três anos no qual eu estou na frente do município tenho certeza que no mínimo nosso hospital já estaria fechado porque foram várias emendas de custeio que vem mantendo os gastos que são gastos absurdos que tivemos durante esses anos então parabéns aí agradecimento a Márcio Marinho a Cláudio Cajado a Diego Coronel em nome do seu pai Anjo Coronel também que ajudou muito o nosso município a continuar na frente ajudando aí nossa saúde nosso município e outras secretarias também fazendo o melhor então tenho certeza que o povo na hora certa de votar vai votar nesses candidatos a deputado porque eu sei que eles são melhores para representar nosso município e digo a vocês que meu legado como prefeito vai se encerrar mas esses deputados tem um compromisso de continuar ajudando o município independente de quem vai estar no poder ou que partido vai estar porque é um compromisso dele retribuir a gratidão que o povo de São Felipe vai fazer por todos eles perfeito o senhor assumiu o município nossa situação delicada e de lá para cá veio trabalhando buscando recursos a gente vê hoje São Felipe tentando fazer uma melhorada nas estradas em desenvolvimento o senhor aí a gente percebe que tem algumas obras em andamento o senhor vem buscando diante de algumas parcerias que foram buscar para fazer o município crescer diante da sua gestão para largar seu marco no nosso município é graças a Deus Leandro é um trabalho árduo mas a gente vem buscando cada dia mais emendas parlamentares e obras para o nosso município eu posso considerar que no final do meu mandato muitas pessoas vão dizer JC parabéns por ter votado nesse prefeito que realmente ele fez a diferença hoje em início a gente está dando início a várias obras que são fruto das emendas desses deputados que conseguiu para o nosso município hoje a gente está em andamento um posto de saúde um OBS ao lado do hospital que vai favorecer toda a população demos início a reforma da escola da biblioteca minha mestre construindo mais duas salas e do presidente Médici já logo essa semana estamos querendo começar a reforma do barracão do primeiro pavilhão e logo em seguida o segundo daremos início as estradas vicinais até Curitazal e até o Balavento essa semana foi licitada a pavimentação da Laranjeira Bruno Muniz que é uma região que vai ser asfaltada ou pavimentada também já foi licitada e creio que por esses dias já começa esse processo de pavimentação nessa localidade tem a pavimentação de trás do posto VIP em frente a UBS o loteamento do lado da Berganha uma antiga Berganha de Antônio Geral que já vai dar início a essa pavimentação sem contar que iremos licitar por esses dias a praça da frente do estádio mais uma ou duas ruas do Campo Azul com pavimentação e pelo governo do estado será licitado agora três quilômetros de asfalto de São Felipe que é depois louro da bateria até a entrada da Piedade e mais sete quilômetros e meio que é da entrada da cidade até japonês mais ou menos então isso aí é fruto de ajuda da parceria da nossa gestão com o governo do estado agradeço ao governo do estado e aos deputados que vem nos ajudando com essas emendas e várias outras emendas tá pra chegar aí como uma escola de doze salas como quatro postos artesianos que vai ser licitado pra começar e tenha certeza aí que o que depender da gente aí a gente vai estar dando início aí e buscando cada dia mais emendas e parcerias pra que ajude o nosso município o meu lema é ajudar o município e deixar o legado aí que é um legado difícil de deixar que é o legado deixado aí pro senhor Rosário Souza da Hora mas tenha certeza que eu sempre venho dizendo nas minhas entrevistas que no final de tudo as pessoas vão agradecer e dizer valeu a pena valeu a pena votar nessa pessoa porque compromisso com a população eu tenho eu vou ter sempre que se me colocaram aqui é pra gente fazer cada dia mais por todos esse aqui é o prefeito o prefeito é só agradecer a vocês por vir transmitindo tudo que vem acontecendo parabéns a vocês por esse grande trabalho em frente aos meios de comunicação e dizer a todos que o compromisso não para o compromisso existe e sempre que a gente está tendo uma brechinha a gente está indo buscar o melhor para a nossa cidade então agradeço a todos aí em nome desse início desse campeonato que é o campeonato municipal de futebol agradeço todos os participantes todos os clubes aí os 12 clubes agradeço mais uma vez o secretário de esporte agradeço a secretaria de administração no nome de Anarita Macedo o secretário de educação Cássio e todos os secretários e toda a equipe que faz parte que faz parte e que é o melhor para todos então tenho certeza aí que o que depender da nossa gestão a gente vai estar sempre trabalhando para trazer alegria para todo o povo de nossa cidade e fazer o melhor trabalhos continuam e tenho certeza que o que depender da gente a gente faria o melhor aí o JC e conto com vocês para que possam estar levando aí essas notícias aí para todos os ouvintes não só da nossa cidade como do Recôncavo da Bahia do Brasil é a participação do prefeito show aqui na tarde de hoje conosco prestigiando a primeira rodada do campeonato municipal aqui de São Felipe estamos aqui trazendo toda a dinâmica você acompanha também as participações aí daqui a pouquinho o segundo jogo acontecendo também e aí